Bom dia, bom dia galera Por aqui mais uma vez Faz um tempinho aí que eu postei vídeo né galera Desculpa aí galera, foi porque eu tava resolvendo muitos problemas, entendeu Aí não tive tempo aí de postar alguns vídeos aí Mas vamos retomar de novo aí né A nossa jornada aí dos vídeos aí Não esqueça aí de deixar seu like, dar sua curtida aí E se inscrever aí, deixar seu like, beleza E ativar o sininho aí galera E vamos que vamos né Tô indo aqui, fazer uma revisão aí no cargueiro aí E é desse jeito galera E aí galera, boa noite aí Desculpa aí eu não ter feito muitos vídeos aí Porque as últimas semanas aí foi meio corrido aí Por causa do, assim, muito serviço aí no carro Entendeu Mas vou tentar aí o máximo possível aí Fazer mais vídeos aí pra vocês, beleza E vamos curtindo aí, vamos compartilhando E eu quero mandar aí um abraço aí pra Cleit aí Que foi... Se mudou essa semana aí pra Mossoró Aí Cleit, um abraço aí viu E é isso aí galera E é isso aí galera É... Essa semana... Essa semana não Semana passada eu fiz aí uma... Pequenas manutenções aí no veículo É... Não filmei nada Só... Filmei aí o... Um pouco aí eu vou mostrar pra vocês aí Sobre a manga de eixo aí do veículo aí É... E eu tive que trocar essa manga de eixo Por que eu tive que trocar essa manga de eixo? Porque eu comprei dois pneus novos Por caminhão Por cavalinho aqui E o que que acontece Quando o rapaz foi fazer um alinhamento e balanceamento Aí ele coloca... Ele coloca um... Um ferro embaixo do pneu Ele coloca um macaco E coloca um ferro embaixo do pneu Aí quando ele balançou Aí ficou... Isso aí... Quando ele tá assim pra dentro e pra fora Isso aí é folga É... Isso aí é rolamento É folgado, né A roda tá folgada Agora quando é pra cima e pra baixo Aí é manga de eixo Entendeu? Aí... Assim... Eu nunca tinha mexido com esses negócios Manga de eixo e tal Aí... O rapaz pegou Levei na oficina O rapaz fez o serviço todinho Aí ele... Ele... Me explicou Como é É um... É um ferro Nesse ferro fica um nalho E ele fica justo Entendeu? Aí esse... O que é que acontece? O que... O que segura esse... Esse ferro é só o nalho Na... Na manga E o que é que acontece? Se ele tiver sempre lubrificado Ele... É uma vida inteira Só que o problema é que não tinha um pingo de graxa Aí o que é que acontece? É... Ele... Ele se desgastou Aí eu poderia ter trocado só o nalho O... O... O pneu ele fica ondulado Quando você pegar Você vê um pneu Ele todo ondulado Você pensa até que o pneu Deu rasgado Aí você diz Deu rasgado na dianteira do carro Mas não É porque O pneu Quando... Quando a manga de eixo Está afogada Está afogada Aí o pneu trabalha assim Aí nisso aí Ele vai pegando no asfalto Você não percebe Você pode até perceber um pouco Na direção No volante Mas ele fica assim Na pista Aí isso aí É que desgasta o pneu Um pneu que é pra durar Vamos supor Um bem calibrado Fazendo o rodízio direitinho É pra ele durar 150 mil Ele só dura 10 mil 15 mil Vamos dizer assim Por causa da manga de eixo Por isso que é tão importante Você sempre calibrar os pneus É fazer o rodízio Assim Eu já peguei alguns macetes Eu já trabalhei com esse carro Com esse tipo de carro Aí Eu já tenho algumas ideias Um exemplo É você Esse tipo de carro É o seguinte Você A cada O bom é você A cada 10 mil Você fazer um rodízio de pneu Ou seja Você pega Os primeiros 10 mil Um exemplo Você pega Você vira os pneus Na roda Aí Quando Depois 10 mil depois Aí você Vira de um lado Para o outro Aí depois Mais 10 mil Vira na roda E faz assim Sempre Aí ele dura Bastante tempo Porque o Volkswagen Assim como outros carros Ele tem essa doença Entendeu Que ele come pneu errado Mas isso é dele mesmo Aí você tem que estar sempre Tem que ter muito cuidado E nunca Deixar o carro Abaixo de De 100 libras Mais ou menos 110 Eu não sei Eu coloquei 115 no meu aqui Para ver se fica bacana Entendeu E E é isso aí galera Eu vou mostrar aí Para vocês Uns vídeos aí Um vídeo aí Do De como é aí A manga de eixo Beleza Valeu Galerinha O que quebrou Foi isso aqui Abriu fogo aqui No Na manga de eixo É isso aqui Isso aqui Deixa eu ver Se dá para vocês verem Isso aqui é o rolamento Aqui Vem uma bucha E aqui em cima Vem outra bucha Aí As buchas são de nalho E no meio Vem um pino Eu vou mostrar a vocês aqui O pino é esse aqui Galerinha Eu poderia Muito bem Pegar E trocar Só as buchas E não trocar O pino Eu resolvi trocar Por que Porque ele está aqui Não sei se dá para perceber Mas ele já está Um pouco com medo Ou seja Se eu não trocasse Eu trocaria as buchas Com pouco tempo Ele começaria A abrir folga Entendeu Por isso que eu resolvi Por isso que eu resolvi Trocar As buchas E o pino Aí o que é que acontece Eu troquei os pneus E na medida que eu troquei Que eu fui alinhar Ele estava com folga Porque é o seguinte Quando ele está com folga No rolamento Você vai olhar Você coloca o macaco ali Ele é para balançar Assim Entendeu Deixa eu explicar aqui Ele é para balançar Assim E quando ele está com folga Na manga de eixo Ele vai de baixo Para cima Entendeu Aí Foi isso aí Que aconteceu galera Mas graças a Deus Aí O mecânico Consertou Tudo Ficou tudo bacana E verificou Os terminais De direção Esse aqui É o terminal de direção Esse aqui Aí ele tem esse Deixa eu ver se dá para ver outro Tem esse outro aqui Todos os dois Estão novos E tem outro ali também Está novo também Aí só isso aqui Porque É o seguinte galera O que faz isso aqui Isso aqui abrir folga É falta de lubrificação Ele tem dois pinos de lubrificação Um aqui em cima Não sei se dá para vocês verem Um aqui em cima E outro embaixo Entendeu Porque ele tem Isso aqui tem que Isso aqui tem que estar sempre lubrificado E o que acontece é que O ex-dono não lubrificava Entendeu Aí por isso abriu folga Aí Felizmente aí Veio Veio essa pequena avaria Mas é assim mesmo galera Valeu Valeu Galera Aí tive que Tive que fazer nos dois Fiz nesse aqui também Ele vem aqui Vou mostrar para vocês aqui Ele vem Esse rolamento Vem Uma bucha aqui dentro E uma bucha aqui embaixo Entendeu Aí tem dois tipos de bucha Tem uma bucha branca E tem uma bucha Tem uma Tem essa bucha amarela A bucha branca Ela é um tipo Como se fosse mais fraca Entendeu Aí eu preferi comprar Essa bucha amarela Porque ela é uma bucha dupla Ela é Ela é o tamanho certinho Da 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 manga de eixo Entendeu Aí agora Tintei a roda Da dianteira E Estou pensando aí Se eu vou colocar Aquelas tampinhas E Ou Aquela estrela Entendeu Uma estrela que tem cromada O que é que vocês acham aí Deixa aí o comentário O que é que vocês acham Se eu coloco as tampinhas Eu só coloco aquela estrela Beleza E Eu gostaria de mandar um abraço aí Para o O Meu amigo aí Sandro Meu Meu primo também Sandro Tem um amigo e tem um primo né Meu amigo Sostens Meu amigo Márcio aí E Para toda a galera aí Que tá na Que tá aí na rodagem aí Beleza E não vamos Esquecer de Curtir Compartilhar Beleza E ativar o sininho Pra dar uma força aí Pro nosso canal Beleza Valeu Tudo bom Ótimo E aí E aí Tchau.